Hoje nós vamos pescar, não, eu tenho um ano, ele tem uma, ele tem uma, um ano, ele tem uma, um negócio de pescar, um sal normal, e nós vamos pensar em esse lago ali, vamos! Mas a gente tem um, mano, ele tem um estilo. E esse é bom, não is it? O que é isso? O que é isso? Uh. O que é isso? Agora, tem que pegar isso aqui. O que é isso? Não tem que pegar uma mão muito shorta. Isso é um pouco mais que é um pouco. Não faça isso. Não faça isso em um lugar. Você tem que pegar sua mãe. Permissão. E não tem que pegar sua mãe. porque minha mãe e minha mãe não está filmando se a worm over there? é zoom in você não pode zoom in eu acho que ele vai ver com a câmera então eu acho que vamos tentar zoom in get a kinder egg ok get the worm ok ok gente você tem que fazer para isso mas crianças estão com medo porque onde está a worm? eles estão desgustando e a worm está e se você é muito pequeno eles parecem como grandes monstros para saber como pescar ou não terá nenhum peixe e vai morrer e vai morrer e vai morrer e vai morrer na África não terá água ou e vai morrer 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 é e vai morrer 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 é e vai morrer e vai morrer e vai morrer e vai morrer seria e vai morrer e vai morrer Vou fazer isso para minha cusin, porque eu sou brave. Beleza, eu vou pegar. Ok, eu vou pegar a boca, então não. A boca, porque ele vai se mover para mais grande. Então você tem que tocar... Você tem que tocar, assim. Agora... Eu vou pegar a boca e a boca. Você vai pegar a boca. Ok? Ok? Então você vai... E aí você vai... Eu vou pegar aqui e vou pegar... Não, não, não. Eu vou fazer isso. Enquanto isso vai aqui. Eu vou pegar aqui. E aí, quando ele vai pegar, eu vou pegar aqui. Ou... Eu vou deixar seu pai fazer isso, galera. Seu pai está recorrendo. Say hi. Em cima com sua mão. Então... Aqui você vai. Então... Jameon... A... 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa You have to look up I'm not gonna hold it Stand point for it Laris You can take care If I do it, you're gonna have to do it Okay, go Guys, I need more I'm gonna try to pull it Peek That's his face I look it That tickles it Does Willow's have bones? No Do not look We're gonna kill the animal It's a little worm My cousin didn't feel to do it because he's scared of worms He put some Like, because sometimes he itches himself with warm stuff on his face And he has to watch it So, we're gonna continue to heal So What's that word? A fish They got the worm They got the worm They got the worms Look at that So good They got the worm Go I almost got one Your leg Your leg You're leg Don't go Oh Get it, Bluefish There's a free worm. Beans! Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Vou pegar um pouco. Vou colocar um pouco. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aqui. É aqui. Vaca. Aqui. I'll drop it. Fishees! I found fishhees! Oh, stay still. I wish your dad could have a pool. I need to swim. Anyways, my dad, when he buys a house, she's going to buy a house with a huge pool. Because we don't want her to eat it. Because it said don't eat it. That's don't eat the fish over here. And we shouldn't keep it as a fish, but we couldn't... And once we went fishing... How do you say fish in Portuguese? We went peshi. Huh? Peshi. Peshi. Oh, and then, a long time ago, we went fishing, we caught a turtle. Nossa. Então tá. Yeah, we caught a turtle also. Até a próxima aventura. Next adventure. So next time adventure. Bye!